Se o seu marido é um homem bom pra senhora, a noite a senhora tem que dar pra ele. Deus que me perdoe, moço. Tu parece o satanás andando na terra. Me perdoe. É, todo mundo tem uma imagem muito tradicional em relação às igrejas. Mas nem tudo é um mar de rosas. Esse padre aqui mesmo ficou pistola com a festa que tava acontecendo perto da igreja. Estão vendo que vergonha é a nossa cidade. Liguei neste momento pra polícia. A polícia disse, não, aqui tem um evento. Mas essa zoada não tá vindo do bloco. É um paredão. Eu não sei quem é essa besta-feira do apocalipse, nem quero saber. O que o dele tá preparado. Que Deus vai agir. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Mas dependendo do peso dela, é o padre que estará com Cristo. Em nome de Cristo. Em nome de Patris e Filho e Espírito Santo. Isso é o que acontece quando você quer mostrar todo o seu talento de uma vez. As mais altas barreiras, tu irás transportar as mais altas barreiras. Transport, transport, transport. Mas tem pastor que não gosta muito disso, não. Eu vou até dizer uma coisa, os cantores hoje à noite aqui, viu? Eu não gosto que os irmãos fiquem esmerilando o hino, não. Não esmerilha o hino, não. Canta o hino normal, como ele é. Tá certo? Esmerilá. Não precisa disso. Hino é hino, hino é hino, hino é hino. Você tá louvando a Jesus, não tá louvando a gente. Se um padre tem medo de assombração, imagina eu. Eles me ajudavam muito. As regras de vestimentas religiosas são bastante rígidas. Os homens de calça apertada, mostrando seus contornos, mostrando as suas protuberanças. Essas calças apertadas vão tomar vergonha na cara. Isso é demônio, pô. Ou seja, metade do Goiás já tá condenada. Esse menino aqui, insatisfeito com o batismo, conseguiu entrar na mente do padre. Eu te batizo. Eu tava todo atento ouvindo o padre falar. Esse grande apelo do tempo parecial que é. Já a pessoa tá meio pra baixo, com pouca autoestima e resolve ir pra igreja. Mas acaba ouvindo isso aqui. Satanás ele tá. Eu vi essa moça com esse cabelo vermelho. Deus que me perdoe, moça. Tu parece o Satanás andando na terra. Me perdoe. Eu fiquei apavorado com esse cabelo teu. Eu pensei até que você já tinha nascido o cabelo assim. Qualquer família começou a ver o adolescente ficar feio, descabelado, calado. Emburrado. Fedendo no quarto. É porque tava vendo essas porcarias na internet. Você passa meses tentando convencer sua mãe que o joguinho não é do diabo. Mas basta um culto e todo seu trabalho vai por água abaixo. Quatro horas de Free Fire. Coffee Dury. Assassino Squish. GTA. Na cabeça de um menino. Equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Nem sempre são as boas novas que você recebe na igreja. Jesus vai encontrar com você esta noite e vai mudar a sua história de mal para pior. Recebe esta palavra porque Deus hoje... Em toda igreja tem o dedo duro. E aí eu me pergunto onde estão os coroinhas. Hoje eu tive esse, graças a Deus. Eu sinto falta de você na igreja. Os coroinhas estão jogando rolê lá? Não acredito não. Sempre falo por aqui que essas dicas conjugais nas igrejas são bem peculiares. É igual aquela mulher que o marido faz tudo por ela. Chega a noite, ele quer um carinho. A infeliz fala que está com dor de cabeça sem estar. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, a noite a senhora tem que dar para ele. E não fica com vergonha não porque foi Deus quem mandou a senhora dar para o seu marido. Para que ele não procure uma vacuna na rua. E o pecado seja da senhora. Toda igreja tem as irmãzinhas que esquecem a música. Eu te abri o mar vermelho. Eita, está errado. Está errado, está errado. Está errado. Tem também as que não jantaram e estão meio sem energia. Agora e para sempre. Amém. Isso é o que acontece quando você vai à missa no domingo de manhã. Mas o padre viu teus stories do sábado à noite. E quando o nome dos noivos é tão excêntrico que o padre não consegue se conter. Hoje, Tindora, você recebe a Júnia como a sua esposa. Não se esqueça. É isso, pessoal. Espero que tenham se divertido com o vídeo. Deixe um like para apoiar o canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais. 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 Um grande abraço a todos e até mais.